Na rua, na praça, no mercado, em todo lugar, onde você for, você vai, aí você vai e compartilha com seu amigo, compartilha com sua amiga, compartilha com o vizinho, compartilha com todo mundo. Por que eu sou feio, mãe? Por que eu sou feio, mãe? Aqui o bagulho é louco, tio, aqui o bagulho é louco, irmãozinho, aqui o bagulho é o Minecraft, eu sou o Minecraft, eu sou o Minecraft, eu sou o cara que joga mais Minecraft do planeta, doido. Obrigado.